Uma obra de San Diego Fernandes. Nunca deixei na reta, eu sou talha, tenho o pente cheio, o coração vazio. Hava na pista, me subestimaram, desacreditaram, me mantive frio. Doeu quando ele digo, perjeição é o maior combustível. Agora sai do tripe, o trem descontrolado tá vivo. Nós tá aí, mas não é pra ser melhor que ninguém correndo atrás. Nós só quer o valor que nós quer e lucro. Joga no bolso, na raça menor, nós te bota no bolso. Deixa minha tropa todinha no duro, queima essas gramas todinha no fogo. Ela se molha se ouve minha voz, tudo que eu visto combina com a cota. Tô conquistando a mãe, agradeça ao senhor, postura nós mantém. O tempo todo, batilha de louco. Zero mancada na pista, zero mancada no muro. Hoje eu levo essa vida de artista, vida de criminoso. É o TZ da cor. Treta na pista, a calica pode explodir tudo. Joga esse esforço na mala e só me lirnau, sem ninguém jogar como se fosse. Marrendo de mar, tu tem marra de puta. Panota com a média, não é muita postura. Bate de frente, trem descontrolado. Te amassa na rua, não fala na cara, você só simula. Naque no peito e naque no pé. Ritmo dos faixas pretas, né? Muita fé, com a média, sua mina me quer. TZ da coro nela e ela quer. Desacredita, não, é. Só papo reto na mesa e tu tá com fome, né? Joguei pra pista, todas as minhas peças mais caras da Gucci. Donde eu sou criança, trapa do rosto. Peito é neguinho, tu vai virar defunto. Tá ligado que o ritmo é esse? Só matou, tá na não, para com o crazy. Conquisto o meu sem veja o de você. Diferente mesmo, foda-se isso.